Tenho 24 Amores 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 Mas vai ter só um amor, que me ama toda a vida Vinte e quatro amores, um pra cada hora Um está comigo, vinte e três cá fora Vinte e três cá fora, que se deixe estar Mas cabe só um, que me saiba mais Desses vinte e quatro amores, um amor no coração Entre o meu cigarro e querido, nunca me deixa da mão Nunca me deixa da mão, dos que por mim dá a vida Por isso eu espero tanto, que ao amor é minha vida Vinte e quatro amores, um pra cada hora Um está comigo, vinte e três cá fora Vinte e três cá fora, que se deixe estar Mas cabe só um, que me saiba mais Vinte e quatro amores, um pra cada hora Um está comigo, vinte e três cá fora Vinte e três cá fora, que se deixe estar Mas cabe só um, que me saiba mais Vinte e quatro amores, um pra cada hora Um está comigo, vinte e três cá fora Vinte e três cá fora, que se deixe estar Mas cabe só um, que me saiba mais Vinte e quatro amores, um pra cada hora Ou este é comigo, vinte e três cá fora Vinte e três cá fora, que se deixe estar Vinte e quatro amores, um pra cada hora Vinte e quatro amores, um pra cada hora